Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso do verbo there to be. Let's get started! O verbo there to be significa ter, haver. There is é a forma singular. There are é a forma no plural. Repita as frases em inglês. Há alguns pássaros. Há alguns pássaros. Há três crianças. Há três filhos. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.